Pessoal, a gente acabou de chegar aqui no Santo Antônio para trazer um paciente e foi informado que não tem vaga, paciente com Covid, está dentro da viatura paciente de saturando, Covid positivo, taquipneica, no estado grave e não tem vaga então a gente pede para as pessoas cuidarem cuidarem, fiquem em casa, porque não tem vaga é sério a coisa não é hora de fazer manifestação popular na rua não é hora de se juntar na casa dos amigos não é hora de fazer festinha de chá de bebê não é hora disso não tem vaga, realmente a situação é complicada a situação é muito complicada os hospitais estão sobrecarregados os profissionais estão sobrecarregados o SAMU está sobrecarregado realmente não tem vaga, a gente está esperando aqui até o pessoal se desdobrar para achar uma vaga para achar uma vaga para esse paciente então assim, por favor, vamos respeitar vamos ficar em casa a situação é séria, é grave sabe, a gente passa e a gente vê as pessoas na rua, como se nada fosse nada correndo, andando andando em bicicleta gente, não é hora, fiquem em casa saiam só para o necessário mercado, não é festa não dá para ir para o mercado em família fazer festa não dá para ir na casa de amigo, de parente por favor, fiquem em casa